salve salve cambada de porco e olha lá hein olha eu aqui de novo cal é cara eu vim aqui trazer más notícias na verdade né a gente nunca quer vir fazer um vídeo com as notícias mas hoje infelizmente a gente tem que trazer mais uma dessa né a notícia que tá rondando aí no Twitter nas redes né os rumores aí inclusive saiu no site o gol né site Goal e Goal né que é aí do terra também cara a notícia é que o Palmeiras finalmente aí desistiu do Matheus Henrique também do Jean Lucas e quer o novo Danilo então assim a gente tá esperando esses boatos do Matheus Henrique aí já vem há muito tempo né o Jean Lucas deu uma esfriada quando o Danilo saiu pro Nottingham né porque tinha a ideia dessa troca mas o Matheus Henrique a gente tá esperando alguma conclusão aí já faz tempo como todo tipo de contratação do Palmeiras vira uma novela e essa novela aí do Matheus Henrique acabou sem a conclução sem o Matheus Henrique vir pra cá né sem a gente ter um substituto do Danilo na própria notícia daqui deixa eu descer ó que o Palmeiras tentou fez uma consulta pelo Gregory e um jogador que agrada né é o Alain do Atlético Mineiro é tratado como um exemplo que agrada mas a busca pelo atleta está descartada sei lá né os valores devem ter assustado aí mas a notícia cara é realmente essa voltamos a estaca zero né a gente tá sem o Danilo é os três aí que estão tentando fazer a substituição Danilo já eu sou um atuista Gabriel menino não tão agradando a torcida por mais que tentem fazer por mais que né façam boas partidas entre aspas aí né até uma partida ruim uma partida melhor a partida boa desses três não chega aos pés do que é o Danilo né então é a gente o Palmeiras aí vai voltar ao mercado novamente vai voltar a buscar um cara e eles querem e o Palmeiras quer espero né que seja assertivo e traga alguém com a mesma pelo menos né próximo aí da qualidade do Danilo para fazer essa função então Palmeiras volta ao mercado e vamos ver o que que vai acontecer né vamos ver se vai ser eh vamos ver quando que essa contratação vai acontecer né se a gente vai esperar mais muito tempo por isso ou se logo logo a gente tem notícias de uma nova contratação então queria saber de vocês aí bom deixa nos comentários aí se quiserem deixar eh também uma indicação né quem vocês gostariam que o Palmeiras trouxesse para essa função comenta aí eu sinceramente eu iria buscar alguém alguém lá fora alguém tentaria até cara o Arthur que tá no Liverpool encostado eu acho que valeria a tentativa até um empréstimo para depois com compra fixada mas quero saber da sua opinião o que que vocês acharam disso né mais uma vez né mais um descarte aí do Palmeiras e quem você traria pro lugar do Danilo quem seria uma boa contratação manda aí tamo junto galera valeu